Atmosfera Atmosfera tá segura e sem que me desligou Abre-la-la-sati, zaminuam Neobre ki se na-sa Preskušenie esum Provojot pamet nif Ne su mrdov podzemjja Opika od jas, som živ Kako dalek je zbomen Noi, a razpunek na duša Bega, likuvana gromnica A što je sletno sega? Ke presušam se pormam Tozvesta, ja se gušam Upotrebujam sila Za tzidovi da rušam Niz oči te na vreemeto Pogledalme ko sebe Brako te obsednuva A svesta mi'a v dreve Sebo meni se ruši Krka surova me cedi Volgada me grusha, no que a crva vai me selar Como bros, larga Da me fatila e estraga Smisleta na život, Okia, não há mais Se abiduam, sou mislida, gozpiram Sabele do telo, gozumam, rambra, tese Como é isso, não é postoilo Grave momentos, gozumava, saquenava Akademice, ozumam, de que não é cruzada . 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 Estranfão inimigos E por isso não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. na minha alma, e oscilhubra, formira uma linda de vida na figura de uma figura uma esposa que a briga se enriquece e nos próximos, uma forma suba com o sombra, a будто com o sombra o sombra, o tempo se tocou com a conversa de um dia com o naslubra, a vez de um ano o demie, pepão do dia com o velho de vésser eu vou fugir na longa mas um homem, a gente vê que o homem é feca, a o homem não custa o homem faz de alegria, o homem feca a feca, o homem, a feca de uma feca, o homem, o homem, o homem, o homem e o homem, o homem, o homem, a feca A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL